Música Pode parar Não estou linda Eu estou sentando aqui Me dá no sapato aqui Não quer saber não Eu não sabia não Me dá um sapato aqui Eu erro Me dá o sapato aqui Então Valério Nós estamos aqui Três Porque não tá tendo como a gente gravar vídeo aqui Minha mãe tá bolada A mãe de mim tá bolada com a gente Só porque nós estamos jogando bola Meu Deus É foda, galera Então, mas comenta aí pra ela ver Hashtag Deixa o menino jogar Hashtag deixa o menino jogar Tô até dormindo, gente O que você tem que dizer, Juninho, sobre O Brasil que vivemos hoje Vamos mudar de assunto, porquinho Vamos mudar de assunto, porquinho O que você pensa sobre o seu futuro, Juninho? O que você pensa sobre Sobre O Brasil O que você pretende vender no futuro? Vender? Você quer um vendedor De mexerica, porquinho? Chegou, chegou Chegou o mexerica, porquinho Você quer vender um abacacinho da massa amarela? É doce, doce, doce Parece que tem mel Mel Você prefere vender esse tempo? Ou você quer ser um youtuber? Eu quero ser um youtuber 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 Olha que ponto que nós chegamos, galera Então, galera Nosso canal Está prestes O canal vai acabar aí, né? Vai Você é doce, tem que profetizar coisa boa, menino Profetiza, senhor Coisa boa No nosso canal Galera, faz oração pro nosso canal aí Entendeu? Coloca o nome do nosso canal no papelzinho No papelzinho Não, ele vai fazer o que? Não Ele vai fazer o que? Deixa o seu canal aí Ele volte a ter bons conteúdos Para vocês Nós chegamos no fundo do poço Mas está fora do canal Um canal vai aparecer Boleza Fantasma Tô brincando, galera Isso tudo aqui é uma zoeira A gente tá aqui pra falar que Subiu o preço hoje aí Da mentirica Olha o Tini como é que ria Igual aquelas bruxas, velho De desenho Pois então, galera Não, 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 não Ai, porque... Você tá brincando Minha mãe subiu o preço do Abacaxi da Mata Amarela Subiu 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 o preço da manga Da manga espada Vem de manga espada Vem de manga espada Uma maia Olha o cabelo Tá amarrado Cabelo pra baixo Ai Não, rapaz É o que esse aqui Olha o Jimmy lá em cima, vai lá a galera O corpo dele Que nem uma caixa d'água Olha o seu corpo Olha o seu corpo lá de minha montanha Que se dane Mas eu sei que eu vou vender Tô fazendo a película Brincadeira aqui E... Pode escrever o que eu tô falando, Jimmy Escreve aonde? Escreve aí, ó Quer que eu te dou um lápis? Pode escrever, pô Escreve aí no meu corpo Bom que a minha história fica marcada na minha pele Bom que a minha história fica marcada na minha pele Que de pô de cavalo Que de pô de cavalo Que de pô de cavalo Então galera, mas é isso aí que eu tenho pra falar Que de cerveja Pra todos... Olha lá, mãe dos meninos Mas chega aqui na live pra gravada ali galera Já fica chamando adiante Então é isso aí Então é isso que eu tenho pra falar galera Esse é o depoimento aí Título Produções É isso aí É isso aí Nunca desista Não tem que ficar dando esse irmãozinho Ah, você é capaz Só pra falar pra vocês de distinto Que vocês sabem onde vocês tão errando Que vocês tem que melhorar os seus... Cambados de... Tô brincando galera Vocês são fodas velho Mas não adianta você ficar vendo o motivacional no YouTube fi E você continuar do mesmo jeito Você tem que ver onde que você tá errando fi Entendeu? Você vê onde que você tá errando e com um certo erro Você vai pra frente E é isso Ah, vai lá arruma que vai ir Eu tô cheio de erro também Vê qual que é seu erro e melhora Não vê vídeo motivacional que você vai ficar triste Vê qual... Que triste ainda Você vai ficar triste Vê qual que é seu erro Melhor coisa que você faz e melhora Valeu, não vou falar mais nada não Isso é uma lição de vida para todos Uma lição de vida Porque a gente não pode gravar vídeo A gente tá sem conteúdo Mas mesmo assim a gente não desiste do nosso sonho galera Entendeu? Tô aqui produzindo pra vocês Sem ter conteúdo, sem ter nada Mas eu tô aqui em pé Então, você ao invés de ficar pedindo ajuda pros outros Faz seu serviço que você vai pra frente Quero mandar um salve pra minha avó Que eu tô com muita saudade dela Saudade do... Minha mãe E aí, tá ligado, da mesinha romana.